Mas de onde surgiu o bêbado, o bêbado mesmo? Sempre foi o seu personagem? Não, eu já tinha ele no show. Mas aí, nós começamos na praça fazendo o Cacheiro do Rios. Foi um sucesso, nossa, foi um negócio assim. Eu fazia show direto, de quinta a domingo show, duas sessões, era um negócio assim. E ele ficou no ar sete anos. Aí, o cara falou, pô, a gente precisava até mudar um pouquinho. Falei, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou, não, tem um quadro que a gente fazia antigamente do tutuca. Você não topa fazer? Como é que é? Não, eu vim a gostosona, não sei o quê. Ai, tadinha, seu menino. Ai, se ela me derrubou, olha. Tadinha. Aí vinha a Lívia Andrade, Maurício Cangosu e eu, que começamos a fazer esse quadro. Aí deu muito certo também. Ficou dois anos no ar. Aí um dia, eu não sei se foi o Maurício ou a Lívia, não pôde vir gravar, aconteceu alguma coisa. E o cara falou assim, nossa, eu tenho que preencher o programa, eu preciso de um personagem. Falei, tem um bêbado aí, você quer testar? É, que jeito que é? Falei, não, eu entro assim, faço um bêbado, conto uma história e você vê o que é que dá. Se ficar bom, você põe no ar. Aí eu fui lá e fiz o bêbado, saideira. Contei uma piada, algumas coisas que eu não sei o que é até hoje. Falei, não, pronto, é isso aí. Já preparo outro texto para a semana que vem, para outra, e para outra, e para outra. Faz dez anos que está no ar. Dez anos. Nossa senhora, como o tempo voa, não é? Incrível, não é? E que história, porque é sabendo hoje que você tem uma transportadora, não é a Lusitana, não, não é? Não, que isso, não chega nem no para-choque da Lusitana. Nossa, que isso. É uma pequena transportadora. Há um tempo atrás, eu e o meu sócio Alfredo, a gente pensou em ter um, eu pensei em ter um outro negócio, não é? E um tempo atrás, eu estou falando de 13 anos, eu queria ter uma renda a mais, porque... Um plano B, não é? Um plano B, não é? E aí, o meu sócio falou, por que você não compra um caminhão? Aí a gente vai fazendo junto aqui e tal. E por eu ter um conhecimento de banco, de administração, essa coisa toda, por ser advogado, e falou, eu administro, e você troca a logística. Ah, então tá bom. E começamos, compramos um caminhãozinho, velho pra caramba, mas deu trabalho demais na conta. Nossa Senhora. E eu fui aprendendo sobre transporte. Sempre em postos. Em postos. E a empresa foi crescendo, a gente está há 13 anos no ar, no ar não, a gente está há 13 anos trabalhando, rodando. E hoje nós somos uma transportadora lá com... Nós temos a frota própria e temos terceiros, e transportamos para cinco grandes empresas multinacionais. Nós temos a frota própria e 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 temos a frota